Os bombeiros da Póvoa de Varzim combateram ao início da tarde de hoje um incêndio ocorrido numa garagem coletiva no número 160 da rua D. António Costa. O alerta caiu no quartel da corporação às 12h40 e o fogo consumiu um carro e causou outros prejuízos materiais. Carlos Cadilho, oficial dos bombeiros, fez no local o resumo da forma como surgiu o incêndio. Em princípio o senhor estava a sair da garagem, acabou de pôr o carro talvez no curto-circuito, não se sabe. O senhor teve a preocupação do que o extintor, porque o extintor está a partir da viatura, tentou apagar a chama, não conseguiu. Depois o fumo começou a ficar muito denso, muita temperatura. Quando nós chegámos cá tivemos muita dificuldade, também realmente por causa da temperatura, por causa do fumo, não conseguimos ter acesso. Depois acaba por ter quase como se fosse um labirinto. Nós entrávamos por um lado, não conseguimos ter acesso ao outro lado. Quando nós por utilizar a água, tentar combater o fogo, tinha três viaturas lá dentro, uma delas completamente destruída, outras duas parcialmente. Depois utilizámos a espuma e conseguimos então combater as chamas. Nós começaram que era uma viatura, quando nós por vir uma viatura, ao chegar cá verificámos que realmente tratava-se de uma situação que precisávamos de mais meios. Então, eu como cojo, acabei por ligar para a central, transmiti essa informação e pedi mais meios, os que eram necessários para fazer face a este incêndio e verificou-se o que era. Ao todo, temos cinco viaturas, há nove homens. O excesso de fumo e temperatura, assim como a disposição das garagens, foram obstáculos que os bombeiros da Póvoa tiveram que ultrapassar, regressando ao quartel às três e um quarto da tarde. Tchau. 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 Tchau.